Não mudará o nosso Deus Não falhará o Seu poder Cumprir-se-á os planos Seus Em Deus a luz e saber O Senhor não mudará Seus intentos cumprirá Files permanecerão Pois há em Deus perfeição Se formos nós fiéis a Deus Também fiel se mostrará E o farão os filhos Em Deus Deus mais jamais malhará O Senhor não mudará Seus intentos cumprirá Files permanecerão Pois há em Deus perfeição Files permanecerão 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 Files permanecerão